Olá, meu amigo! Aqui é o Guilherme Brito e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui no canal da DBLCM, hoje em todas as semanas, a gente está trazendo informações para te ajudar, para levar sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E no vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida que eu recebi recentemente sobre o que preciso saber para uma entrevista de junho. Quero falar um pouquinho sobre isso e como você pode se preparar para uma entrevista de junho, beleza? Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, abrite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui e o nosso objetivo é realmente te ajudar. Vamos lá, pessoal! Primeira coisa a entender, né? Quando a gente está falando do processo de entrevista em si, né, para uma empresa, é muito importante você estar preparado, sim, para uma entrevista de junho, tá? Você tem que ir sabendo de algumas coisas que eu vou estar falando aqui até o final desse vídeo, então fica aqui até o final, porque realmente vão ser dicas bem interessantes para poder te ajudar para você conseguir realmente uma oportunidade, para você ter mais chances de ser aprovado dentro de um processo de entrevista, tá? Primeira coisa, você precisa entender que vaga de júnior é essa. Você está falando de uma vaga de júnior para que tipo de cargo, tá? Nesse caso da dúvida específica, era um analista em banco de dados com requisitos em SQL e Excel. Então, banco de dados é um conhecimento fundamental para qualquer nível, qualquer profissional que é nível júnior, tá? Por quê? Banco de dados é algo muito importante na área de tecnologia. Então, o desenvolvedor precisa saber banco de dados, o analista precisa saber banco de dados, o DBA precisa saber banco de dados. Então, existem vários cargos, de fato, que precisam desse conhecimento, tá? Então, é importante você conhecer muito bem aquela vaga, a vaga que você está participando, tá? Quando se fala em banco de dados, especificamente em dados, né, quais são os conhecimentos de um júnior que a gente precisa? Os conhecimentos básicos. linguagem SQL, tá? A linguagem SQL, ela é muito importante para qualquer processo de entrevista relacionado a banco de dados, tá? E também, você entender que tipo de banco de dados que essa empresa utiliza, né? Se a empresa utiliza a Oracle, cara, é importante você entender pelo menos alguns conceitos básicos do Oracle, saber instalar o Oracle do zero, tá? Isso pode ser algo muito importante para o processo de entrevista. Então, assim, é importante você entender um pouquinho sobre a vaga que você está, de fato, concorrendo, tá? Então, se você estudar bastante sobre a vaga, vai ser interessante. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que já trabalhou, já trabalhou nessa empresa, isso é muito legal também, porque você vai conseguir ter um nível de conhecimento maior ainda sobre a vaga especificamente, que é importante, né? Porque a gente sabe que na área de tecnologia, muitas empresas, né? Existe uma dinâmica diferente para uma vaga. Existem DBAs que dentro de uma empresa pode fazer umas atividades bem diferentes de outros DBAs de outras empresas. Por quê? Porque é uma área muito abrangente, você pode ter um foco específico. Você pode ser um cara que trabalha com um banco de dados muito focado em performance. Você pode ser um cara que trabalha com um banco de dados muito focado em infraestrutura, em projetos cloud. Então, existem diversas possibilidades quando se fala de nível de atuação, porque a área de tecnologia é gigante, cara. A área de tecnologia é muito grande. Se você souber realmente qual é o foco da vaga, como é o dia a dia, isso vai ser um diferencial para você chegar mais preparado. Além disso, é importante que você saiba sobre a empresa. Se você não sabe nem o que a empresa faz, vai ser complicado. Então, é importante que você tenha um conhecimento básico sobre o que a empresa faz, sobre o que é importante, de fato, aquela vaga para aquela empresa, qual é essa relação especificamente, o quanto que isso impacta, muitas vezes, o quanto aquele cargo é crítico para o negócio daquela empresa. Então, quando se fala de banco de dados, é algo que é muito crítico. Cara, às vezes, um banco de dados fora pode ser um prejuízo de milhões. Então, se você tiver realmente esse tipo de conhecimento sobre o que essa vaga representa para a empresa, cara, você vai entender o quanto que você pode ter o potencial de crescimento, o quanto que isso pode ser importante e estratégico, até mesmo para a sua carreira, para o seu plano. Se você está numa vaga, cara, que tem uma possibilidade muito grande de crescimento, se você está numa vaga que realmente tem um reconhecimento muito grande, tem uma importância, cara, isso vai ser fundamental. Entenda também os elementos básicos da empresa. Cara, o que essa empresa faz? Como que ela ganha dinheiro? Qual que é a atuação do negócio dessa empresa? Qual que é o ramo? O quanto que o banco de dados em si, aquela vaga especificamente, vai impactar para o negócio das empresas? Então, isso é algo fundamental. E aí você entender, depois de entender sobre a vaga, entender sobre a empresa, entender o que um júnior faz. Acho que vale a pena você sempre checar também o quanto que um júnior no mercado é cobrado para aquela vaga. A gente já viu muitas vagas no mercado de júnior exigindo muitas vezes requisitos de sênior. Por quê? Muitas vezes os recrutadores não sabem o que estão pedindo. Então, isso acontece bastante. Então, se você souber o que de verdade realmente esse júnior deveria estar fazendo no mercado, isso é importante. E aí fazer um cheque, porque, cara, nem sempre você tem que aceitar todas as vagas de júnior. Não. Você tem que entender, será que essa vaga está coerente com o que o mercado está pedindo? De acordo com as outras entrevistas que eu estou fazendo, os outros processos seletivos que eu estou participando, será que essa vaga está interessante? Então, você entender o que um júnior faz é algo muito importante. É o que você precisa saber. Não só o júnior daquela empresa, mas o júnior no mercado. Então, você está falando da área, por exemplo, de DBA. Cara, é importantíssimo. É importantíssimo que você entenda o que um DBA júnior faz. Por quê? Pode ser uma vaga ruim. Pode ser uma vaga, cara, que muitas vezes não vai te possibilitar um crescimento. Talvez, sendo a sua primeira oportunidade, até vale a pena você passar por lá e conseguir adquirir uma experiência. Mas, de forma geral, é importante você entender o que o júnior faz. Até para você avaliar se essa é uma vaga interessante ou não. Se essa é uma vaga que realmente vale a pena ou não. Eu costumo dizer que a gente não precisa aceitar a primeira vaga que aparece na frente. Hoje, a gente treina os profissionais na área de tecnologia para serem profissionais disputados no mercado de TI. E como que você faz para ser um profissional disputado? Você tem que ser um cara antenado, cara. Você precisa entender o que o mercado está pedindo, o que aquela vaga está pedindo. Conhecer bem as empresas. Conhecer bem as vagas. Entender de fato como que a coisa funciona. Então, entender o que o júnior faz é fundamental. Quando se fala de banco de dados, a gente fala bastante aqui sobre as atividades de um júnior. Inclusive, essa semana está acontecendo uma masterclass Oracle Database do Zero, que a gente mostra muitas atividades de um júnior. Que a gente mostra muitas coisas que um júnior realmente pode estar fazendo dentro de uma empresa. E se você sabe o dia a dia de um cara júnior, cara, isso facilita bastante dentro do processo seletivo. Para você conseguir entender de fato qual que é a rotina, qual que é a dinâmica, qual que são as atividades, qual que é o conhecimento necessário. Então, assim, a parte técnica é muito importante para você saber. Então, a parte técnica é fundamental para você entender o que o júnior faz, qual o dia a dia das atividades. Além disso, fazer boas perguntas. Então, é importante você pensar que muitas vezes os recrutadores também avaliam um bom candidato pelas perguntas que esse candidato faz. Será que você sabe fazer bons questionamentos? Até para você entender mais sobre a vaga e até para o recrutador também entender mais sobre você. Eu acho que os bons profissionais são medidos exatamente por isso. Por boas perguntas. Os melhores profissionais que eu conheço são profissionais que fazem realmente boas perguntas. Então, esses são pontos aí que eu queria trazer aqui para você sobre o que você precisa saber para uma entrevista de júnior. Entenda que existem muitos aspectos que realmente você pode fazer o seu dever de casa tanto sobre a área, sobre a vaga, sobre o mercado, sobre a empresa. São elementos importantes para que você consiga se desenvolver. E além disso, cara, desenvolver suas soft skills. existem várias soft skills que você pode se desenvolver para conseguir ser aprovado dentro de uma vaga de júnior. A gente fala exatamente esses assuntos que eu citei aqui agora com muita profundidade dentro da nossa mentoria de carreira. Se você quer saber um pouco mais como funciona a nossa mentoria de carreira, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo que a nossa equipe pode te ajudar a te explicar realmente como que você pode fazer parte da nossa mentoria e a gente te dar essa preparação mais profunda com técnicas de entrevistas, entender as soft skills necessárias, entender realmente quais os elementos para te levar para o próximo nível. Beleza? Então é isso. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Lembrando que essa semana está rolando a nossa Masterclass Oracle Database do Zero. Se você não está inscrito ainda, clica aqui na descrição desse vídeo, faça o seu cadastro que é mais um evento com conteúdos inéditos para te destravar para o próximo livro. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.